Fala minha gente, Raquel do Castão Pequim. Tô de volta aqui no shopping com o pequenininho Stark. Tá melhorando aqui no Castão. Hoje o shopping tá um pouquinho mais cheio. E tem a oportunidade dele ver um pouco mais de movimento, né? Então, esses programas que a gente introduz pro cachorro, uma coisa diferente. Importante fazer repetidas vezes. Até o cachorro ficar bem familiar com a ideia de andar no shopping. De ver o movimento todo. Hoje ele tá bem melhor do que a última vez que a gente veio. Ele já tá mais... menos ansioso, observando um pouquinho melhor. Então, já tá ficando mais fácil pra ele transitar por aqui. Sem tanta agitação. Então, tô vendo que tá mais cheio, tem mais movimento hoje. Mas aqui estamos, tá? A gente vai fazer umas paradinhas de novo, como sempre. Vamos entrar nas lojas, enfim. Vamos fazer todo o processo. Tem baixo de criança aqui hoje. Tem uma coisa que a gente não gosta. Mas... Aqui estamos, tá? A gente vai passar aqui. Essa é uma situação que ele não gosta, né? Tem criança ali. Mas aqui estamos, tá? Vamos que vamos, gente. Vai entrar nas lojas e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Viu? Vamos. Vamos. Então olha como é importante o colar nessa hora, tá? Todas as vezes que ele se distrai Ele fica meio perdido Eu chamo ele de volta no colar, tá? Então super importante pra ele Saber que Existe uma coisa que Traz essa comunicação, claro, entre a gente Consigo passar essa mensagem pra ele Com bem mais facilidade, tá? Fala pessoal, essa é a parte que eu vou entrar com ele na loja Eu vou fazer a voz por cima por causa da música Da loja, tá? Então a gente entrou aí direitinho, eu só perguntei pro rapaz aí Se eu precisava medir temperatura, alguma coisa assim Ele falou que não precisava mais, tá bom Então a ideia da gente entrar na loja E transitar com ele na loja é justamente pra Ver a habilidade dele de passar Por situações um pouco mais estreitas, vamos dizer assim, né? Tem as gaiolas das roupas As coisas ao redor Pessoas, e eu sempre gosto De eventualmente parar na loja e pôr ele deitado Pra ver como é que ele se comporta, tá? Principalmente pra cães ansiosos Pra todos os cães, na verdade isso é super importante Porque a gente tá simulando uma atividade normal De ser humano Eventualmente se você for com seu cachorro no shopping Você vai entrar numa loja, vai ver alguma coisa E o que o cachorro tem que fazer dentro da loja? É só seguir você Nada mais do que isso, tá? Não tem que cheirar as roupas Não tem que ver as coisas Não tem que subir em nada Ele tem que só continuar com você E não tem que engajar com as outras pessoas E nada disso, tá? Então, como eu falei pra vocês O Stark é bem seguro Todas as situações novas Deixam ele bem agitado Dá pra ver um pouco disso Na linguagem corporal dele, tá? Então eu vou botar ele deitado aí Tá? Pra vocês verem Então você vê que logo de cara Numa situação nova Ele fica um pouquinho perdido, tá? Eu só fiz um pouquinho de pressão Na guia com o meu pé E acionei o colar E botei ele ali Então eu deixei ele aí paradinho Tá? Um pouquinho E deixei as pessoas circularem Ele vê um pouquinho o movimento Pra ele Principalmente pra cães Com a característica dele Quando ele fica parado O exercício fica mais claro Pra ele até Porque ele precisa ver Que ele pode estar nesse ambiente Observar as pessoas E nada vai acontecer Esse é o grande lance Do cachorro inseguro, tá? A gente tem medo de tudo Então Uma situação nova como essa É super importante Ele aprender a ver as coisas E só observar Ver que as pessoas Podem andar ao redor dele E tá tudo certo, tá? Dá pra ver Tá vendo como eu falei Como a linguagem corporal Fala bastante Ele é bem alerta Ele é bem atento, tá? Mas pra um cachorro Que não deitava Que não fazia nada disso Isso já tá muito legal É a segunda vez que a gente vai É a segunda experiência dele Num lugar desse Então O que eu quero É que ele olhe Observe E pronto Só Nada demais, tá? Essas lojas que são maiores São melhores pra fazer isso Até porque Fica mais fácil Pra ele observar A situação toda ao redor dele, tá? Então É um pouco disso aí Que a gente tá fazendo Depois eu fiz a mesma coisa Com ele do lado de fora, tá? A gente tá em outro lugar Agora é na parte de fora do shopping Parei só pra ele olhar um pouco as coisas Tá vendo? Ele levanta um pouquinho Ele fica meio perdido Mas Depois eu dei o comando pra ele de novo Ele deita outra vez Então Eu quero que ele Esteja apto a ver as coisas ao redor dele Pensando sempre em recriar Um cenário real Que é Você vai pro shopping Eventualmente você senta em algum lugar Toma um café Entra numa loja Faz as coisas E por aí vai, tá? Então aí é onde passa mais gente Tá vendo? Ele ficou um pouquinho mais nervoso Levantou algumas vezes Mas Já deitou de novo Então Deitar pra ele Tá sendo Uma posição bacana Uma coisa legal Que ele consegue ficar mais tranquilo Tá vendo? Ele levantou de novo Eu pedi de novo pra ele deitar E agora funciona o verbal E é isso que eu tô trabalhando bastante com ele, tá? Pra vocês verem que Ele é um caso complexo Ele tem bastante disso Desse medo Dessa ansiedade Mas Esse processo todo Já tá sendo excelente pra ele Eu tô super feliz Com a evolução dele nesse sentido Só o fato dele tá aí Não latir Não fazer xilique Não causar tumulto Já é ótimo pra ele, tá? A gente ficou bastante tempo aqui depois Pra ele relaxar É bom que hoje tava muito calor lá fora Aqui no shopping Tem ar-condicionado Então Tranquilo Deu pra ele relaxar E ver o movimento E eventualmente Vocês vão vendo Que ele vai ficando mais tranquilo Ele vai ficando mais calmo Ele vai vendo as pessoas Ele tem os picos dele de alerta Mas logo ele se acalma O importante é Não tá vocalizando Não tá avançando ninguém Não tá avançando em outros cachorros E tá só vendo o movimento E o deita pra ele Nessas situações Tá sendo sensacional, tá? Então sim A gente vai avançar ainda mais Mas Esse é um processo bem bacana De ver acontecer Eu acho que esse é o meio do processo Que é uma coisa importante Pra as pessoas verem As coisas não acontecem Da noite pro dia E pra ele Esse meio do caminho Tá sendo ótimo Eu não me importo De ele olhar e observar Por enquanto, tá? Eventualmente Eu vou pedir um pouco mais Do que isso pra ele Mas como a coisa é toda Muito nova pra ele Eu já vou apreciar Essa parte da vitória Do processo pra ele Que já é muito legal, tá? Então Foi um pouco disso aí A nossa ida ao shopping De hoje E se eu precisasse Corrigir ele Eu tô mostrando aí O controle Pra só isso, tá? Mas Vamos que vamos Tá ótimo com o pequenininho Tchau